Boa tarde, aqui é o Adhemar Cochemborga, presidente da União Central de Agricultores de Cachoeira do Sul, capital nacional do arroz e também produtor rural, produtor de arroz há mais de 40 anos. Aqui faço um breve desabafo do que está acontecendo com o setor arrozeiro. Nós estamos numa enorme dificuldade, não estamos conseguindo pagar nossas contas, está aqui o maquinário todo aí sucateado, porque a labora de arroz, ela usa muito maquinário. Nós temos um custo hoje de mais de 9 mil reais por hectare, um custo de mais de 60 reais por saca de arroz e estamos vendendo a 41, 42 e está caindo o mercado agora. Eu faço um apelo aos nossos políticos, ao nosso presidente, que nós ajudamos a eleger, damos a cara a tapa, aí nós, meus colegas produtores aqui do Rio Grande do Sul, porque nós queríamos mudança. Esse governo do passado aí quebrou com o nosso setor, inclusive, demos tudo que tínhamos e que não tínhamos e hoje temos uma monstra dívida para pagar e sem esperança para o futuro. Estamos totalmente inviabilizados. E o novo plano safra que veio aí, eu vejo que ele não contempla nada, nós produtores de arroz. Infelizmente, é Balelo que estão apresentando aí, a Val Solidário, dinheiro para ser realista, construir silo. Silo tem que o produtor construir aqui, ó, para ele ficar com o seu produto na propriedade. Mas que isso, Bolsonaro? O senhor não entendeu ainda? O senhor está muito mal assessorado. Nós precisamos medidas urgentes. Nós estamos numa situação de uma pessoa que está com câncer, que já fez radioterapia, fez quimioterapia e agora estamos nos aparelhos aí. Se desligar os aparelhos, nós morremos. Então, presidente, acorda-se, na ano que vem não vai ter arroz, porque nós não temos mais como produzir. E eu falo isso em nome de colegas produtores de 143 municípios do Rio Grande do Sul, que é a metade sul pobre, que estão com enorme dificuldade. E o senhor tem que rever isso aí. E se o senhor tem dúvidas, nos convide ou venha até aqui. Nós queremos demonstrar a nossa situação, porque o senhor está sendo engambelado por certas pessoas e não está tendo a visão do que o senhor tem que ter. Obrigado. Obrigado.